Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, mais um dia da nossa novena Maria passa na frente. Certamente o Senhor tem bênçãos e graças para a nossa vida. E como é bom saber que hoje, novamente, mais este dia, Maria intercede por nós. Pelas nossas intenções que hoje, ao celebrarmos mais este dia da nossa novena, vamos confiar ao doce coração da sempre Virgem Maria. E por isso, iniciando também hoje esta nossa novena, peçamos, Maria passa na frente. O Papa Francisco ensina que Maria nos ajuda a crescer humanamente e na fé, a ser fortes e a não ceder à tentação de ser homens e cristãos de uma maneira superficial, mas a viver com responsabilidade, a ascender cada vez mais ao alto. Estamos começando a nossa novena Maria passa na frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções, e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, quinto dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria, passa na frente do fortalecimento da minha fé. Neste dia da nossa novena, pediremos, Maria, passa na frente da minha fé. Como Maria, precisamos acreditar no projeto do amor de Deus, nos planos que o Senhor tem para nós, e é a fé que nos sustenta, também no nosso caminho de santidade. Por isso, hoje, entregamos ao doce coração da Virgem Maria, as intenções pela nossa fé, e por nós, para que acreditemos como Maria. Também invocamos as graças e dons do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos neste dia, Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente para que eu tenha uma fé viva e comprometida com os meus irmãos. Maria, passa na frente para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Maria, passa na frente para que a minha caridade cubra uma multidão de pecados. Maria, passa na frente para que eu tenha uma vida de oração. Maria, passa na frente da minha audição espiritual. Maria, passa na frente da maneira como eu leio a Bíblia. Maria, passa na frente para que minha fé seja associada às boas obras. Maria, passa na frente para que eu tenha profecia no olhar. Maria, passa na frente para que eu seja sal da terra e luz do mundo. Maria, passa na frente para que nada cometamos de errado por desobediência à Santa Palavra de Deus e aos ensinamentos da Santa Igreja. Maria, passa na frente para que eu tenha profecia no olhar. Maria, passa na frente da fé católica e apostólica. Maria, passa na frente para que estejamos sempre em comunhão com o Papa, nossos bispos, padres, diáconos e todo o povo santo de Deus. Deus, peçamos que Nossa Senhora passe na frente da nossa fé. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, sábado, dia que nos voltamos de forma muito especial, não é? A Nossa Senhora pedindo a intercessão dela. E hoje, também neste sábado, já 21 de janeiro, quero lembrar a todos nós o dia que a gente celebra hoje também Santa Inês. Uma jovem que foi também martirizada porque não queria abandonar a sua fé. Quando nós ouvimos esse Evangelho, não é? Veja, Jesus estava fazendo o bem, curando, libertando. E os seus, gente próxima, começam a tentar segurá-lo, dizendo que ele estava fora de si. Veja, muitas vezes você vai tentar viver sua fé, os seus princípios, aquilo que você sabe que você deve viver. E também outros vão te julgar por isso, vão dizer que você está maluco, que você está fora de si. E, às vezes, essa palavra entra em na gente e contamina a gente, de forma que a gente começa a achar que o errado está certo, que o certo já não deve ser vivido porque está errado. Enfim, hoje, como Santa Inês, muito novinha, viveu uma experiência com Jesus, tamanha, profunda, que ela não pôde negá-lo, nem diante do perigo, da perseguição que sofre. Então, nós, hoje, também rezando a Nossa Senhora, pedindo a intercessão de Santa Inês, Marte, também da igreja, Virgem Marte, a gente possa pedir a Deus o discernimento do que deve ficar, do que deve sair. E do que não está na nossa vida, que talvez a gente precise acolher, para que também nós, acolhendo o que é de Deus, vivamos melhor, mais felizes. E, por isso, também hoje, neste sábado, peçamos, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida, com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa, então, o Magnificat como resposta. E nós, agora, vamos também entoar, como Maria, este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações onde chamar-me de bendita, o poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, passando na frente. Em dezembro de 2019, meu esposo ficou doente, entrou em coma, ficou dez dias internado. Eu já acompanhava as novenas, aí eu acompanhei cada vez mais, pedindo a ela que libertasse ele, que se fosse a vontade de Deus, ele ficasse curado, e que se não fosse, eu não queria ver ele sofrendo, porque ele estava já entubado, e eu não queria ver naquele sofrimento. Mas, não foi da vontade de Deus, ele já faleceu. Mas, me conformei, porque eu já tinha pedido, para que o Senhor tivesse misericórdia. Mas, depois de um mês, o meu neto, tinha de sete meses, ficou doente, e ficou internado, quase um mês, no hospital. A gente ficou muito triste, desesperado, sem saber o que fazer, mas, mas eu não desisti. Continuei insistindo, a novena, pedindo que Maria passasse na frente, e resolvesse tudo aqui, esse problema, que a gente não tinha quanto sorte resolver. Mas, aí, o carro do meu filho quebrou, era o carro que ele tinha, para trabalhar, e visitar o filho dele no hospital. Mas, eu continuei, pedindo, Maria, passa na frente, resolve, esses problemas, pois a gente não tem, como arrumar o carro, estava sem dinheiro, para nada. Mas, ela foi tão generosa, comigo, que a graça, veio rápido. Ele conseguiu, arrumar o carro, na mesma semana, e na mesma semana, o meu netinho, saiu do hospital. Ele continuou bem, até hoje, com a graça de Deus, e de Maria. Por isso, agradeço a Deus, sou muito grato por isso. E agradeço, a todos vocês, da Rede Cuida, todos os padres, você sabe, que todos os dias, a Rede Vida, está entrando, em muitos lares, são centenas de famílias, casas, pessoas que são encontradas, pelo anúncio, do amor de Deus, feito aqui, através de cada programa, novena, de cada momento, de oração, dos terços, rezados, das madrugadas, dos dias e as tardes, que nós dedicamos, para que o anúncio, do Evangelho, chegue até o seu lar. Lugares, às vezes, que não tem a oportunidade, de ter uma missa diária, lugares mais distantes, de acessos mais difíceis, mas a Rede Vida, está presente aí. E eu, Padre Rodolfo Camarota, tenho também entrado, aí na sua casa, todos os dias, através da novena, Maria Passa na Frente. Por isso, de coração aberto, com carinho, com gratidão, quero agradecer, a quem já se tornou, o benfeitor dessa nossa novena, e convidar você, se você ainda não faz parte, desta família, ligue para nós, entre em contato conosco, e seja também, um filho de Nossa Senhora, que colabora, com esse momento, do anúncio, do amor de Deus, pela intercessão, de Nossa Senhora. Ligando agora, para o 11 913 00 9207, mande sua mensagem, para o nosso WhatsApp, também o nosso Pix, ou entrando em contato, no juntos.redevida.com.br, nós contamos, com você. Benção do Santíssimo. Querido irmão, querida irmã, quero agradecer, a todos os que já fazem, parte desta nossa família, da novena Maria Passa na Frente. Quero pedir a você, que escreva também para nós, partilhe o seu testemunho, diga como tem sido a novena, também para você, aí na sua vida. Hoje, eu agradeço, Raimunda do Socorro Pereira Rodrigues, de Abateetuba, no Pará, a Aparecida Inês da Silva Lima, de Limeira, São Paulo, e Francisca das Chagas, de Oliveira Silva, de Parnamirim, Rio Grande, e do Norte, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós. Pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados. E eu farei esta bênção agora na presença de Jesus. Sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos Senhor abençoar esta água, criatura vossa. Abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos. Para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas. Nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água. Guarde-a, leve-a também aos enfermos. E vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós. Sobre este nosso dia da novena. Maria que vai passando a frente, intercedendo por nós. Intercedendo pela nossa vida. E agora Jesus que nos abençoa. Que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção. Creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante. E que desça sobre você, o lugar onde você está. Sua saúde, família, sua caminhada. As bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá, meus irmãos e irmãs. Eu quero também rezar esta nossa Dezena do Terço. Maria Passa na Frente. Rezar nesta Dezena de forma muito especial pela nossa fé. Maria Santíssima nos ensina que a fé pode mover montanhas. É pela fé que nós encontramos os milagres de Deus. Que a missão que o Senhor nos dá como deu a ela. Se torna possível. E aí por isso somos capazes. Por isso rezamos esta Dezena do Terço. Na intenção da nossa fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos, Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente das pessoas que estão desacreditadas. Maria, passa na frente dos que estão vivendo o luto. Maria, passa na frente das pessoas desaparecidas. Maria, passa na frente das almas que estão no purgatório. Maria, passa na frente da minha paróquia. Maria, passa na frente do Papa, dos bispos, dos padres e de todas as autoridades da igreja. Maria, passa na frente dos irmãos, também de outras religiões. Maria, passa na frente da paz em todo mundo, pelo fim da guerra em tantos lugares. Maria, passa na frente da crença para que seja incondicional. Nós hoje pedimos isso. Que Nossa Senhora passe na frente e nos ajude a ter uma fé que não se abala. Mesmo diante das dificuldades do nosso caminho, das nossas estradas da vida. Que você possa, como Maria, que viveu dificuldades ao longo da sua história, mas acreditou que Deus estava cuidando de tudo. Assim seja também para nós. E que desça sobre você a tua fé, para que você acredite nos impossíveis de Deus. E acredite que para Deus nada é impossível. A bênção, proteção e paz de um Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos encerrando mais um dia da Nossa Novena Maria Passa na Frente. Que alegria contar com você, sua presença, sua oração aqui comigo. E eu te espero amanhã para mais um dia da Nossa Novena. E se você ainda não mandou seu testemunho, sua partilha e sua intenção de oração, escreva para mim agora mesmo através do nosso WhatsApp, que é o 11 9300 9207. Ou ligue no 11 4200 8080. Ou ainda no nosso site, juntos.redevida.com.br. Eu quero conhecer a sua história. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às duas da manhã, às oito da manhã, aos sábados às 11 horas da manhã e aos domingos às seis e meia. E amanhã eu espero por você. Fique com Deus. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.